Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal Laura Vidal. Hoje a gente vai aprofundar num tema que eu já abordei aqui uma vez, vocês tiveram muita curiosidade. Então eu vou trazer os meus aprendizados práticos depois de rodar algumas Design Sprints nos diferentes clientes que a gente tem. Vem comigo para você ficar craque em Design Sprint. Se você gosta de adotar métodos ágeis, tem uma simpatia pela RH ágil, eu vou compartilhar aqui com vocês hoje uma abordagem, né? Várias lições que a gente vem aprendendo nos diferentes clientes que a gente já rodou o Design Sprint. Aqui na Salt eu conto com uma super especialista no tema, que é a Marcela. A Má tem várias formações, certificações em design, inovação. Ela é uma pessoa que vem de fora de RH, ela não é de RH, não. Ela cuida das nossas metodologias. Então eu vou trazer um pouco do que eu aprendi com ela, do que a gente aprendeu rodando essas Design Sprints aqui com os clientes. Então vamos lá, vou só recapitular um pouquinho aqui, né? Para quem ainda não assistiu o outro vídeo, vou deixar o link aqui para vocês também. Mas só para a gente voltar. A Design Sprint é um método que foi criado, então, desenvolvido no Google Ventures. E o que a gente procura? É uma forma de você co-criar soluções para um desafio estabelecido. Então quando a gente pensa na Sprint, está um processo de cinco dias, o processo padrão, para responder a perguntas críticas de negócios por meio do Design. A gente vai falar aqui de quando a gente deve usar o Design, que tipo de desafio cabe, né? Faz sentido você rodar uma Design Sprint. Por quê? A gente está falando, então, aqui no modelo original de cinco dias de trabalho, né? Cinco dias ali praticamente full time de trabalho. E que a gente tem objetivos para cada um desses dias. Para que ao final dessa Sprint, ao final desses cinco dias de trabalho com uma equipe multidisciplinar, a gente tenha, né, um protótipo testado de uma solução para desenvolver, para resolver aquele desafio. Então, em vez da gente esperar para lançar um MVP, né, que é um produto mínimo viável, a gente, para entender se uma ideia é boa, a gente obtém dados claros e pragmáticos, porque você vai testar esse protótipo, você vai pedir feedback para o cliente, você vai ver o que funcionou, o que não funcionou, e se, eventualmente, aquela solução não deve ser levada para frente. Que essa é uma das possibilidades também de uma Design Sprint. Então, você lança a mão desse método para ganhar tempo. A gente fala muito aqui no canal, vocês sabem, que a gente fala muito de aprendizagem e do quanto é importante a gente aprender, né, e ter respostas mais rápidas. A Design Sprint, ela se propõe justamente a isso. Te entregar em cinco dias, o que, eventualmente, você levaria meses num projeto, para chegar numa solução, para quando você fosse lançar isso, fazer o rollout, né, o cascateamento disso para a empresa inteira, para você chegar a ser a conclusão, eventualmente, que não funciona, não é a melhor solução, ou até demorou tanto para ser implementada que perdeu o sentido, tá? Então, é uma forma de aprender muito rápido. Numa Design Sprint, a gente pode ter diferentes tipos de outputs. E esse também foi um aprendizado super interessante que a gente já teve, né, nos diferentes projetos. Porque a gente pode, sim, ter como um output de uma Design Sprint, um desenho de jornada. Então, aqui na consultoria, na SALT, a gente revê muito a jornada do colaborador, seja num processo de atração, num processo de avaliação de desempenho, de gestão de desenvolvimento de talentos. A gente pega recorte de uma jornada do colaborador e cria, né, esse protótipo de jornada em uma semana de trabalho, por exemplo. Mas a gente pode ter um Business Model Canvas como um possível output, a gente pode ter um conceito de design, um backlog de produtos, fluxos, layout, modelos de negócios, enfim, são várias as possibilidades. E a gente pode, né, e deve na etapa pré-Sprint de todo o planejamento, porque não é só se chegar lá, né, sentar e sorrir, não. Toda uma etapa de planejamento antes da gente chegar numa Design Sprint, e a gente já vislumbra que tipo de output a gente quer direcionar para essa Design Sprint. Então, a gente tem aqui visualmente algumas possibilidades, né, desde um sketch de um aplicativo, da gente pensar em se for um produto, né, nesse material um pouco mais físico, mas nesse nível de protótipo. E a gente costuma dizer no Design que protótipo é aquele resultado rápido, sujo e barato. Ou seja, você fez uma semana, testou, porque se você tiver que jogar fora, você não fica mais assim, ah, coloquei não sei quantos milhões nessa solução. Não, não foi esse o caso. Um ano de trabalho, não, não é esse o caso. Então, a gente faz o rápido sujo e barato com o fidedigno a ponto de ser testado, a ponto de que o usuário entenda como vai ser o produto real, né, se ele for à frente depois de uma Design Sprint, tá? Então, uma coisa que é muito importante a gente se atentar quando a gente vai escolher o desafio que vai ser resolvido na Design Sprint e se a Design Sprint é a melhor ferramenta. Porque também tem outras formas de desenvolver a solução para problemas, né, que não passam apenas pela DS. Então, quando não usar uma Design Sprint? Quando o escopo for muito fechado. Então, a gente teve já um cliente que queria entender ali uma dor do seu público de tecnologia, porque a gente sabe, né, do aquecimento de mercado, de como esses profissionais estão disputados aí, né, a peso de ouro e com muitas experiências cada vez mais sofisticadas e elaboradas para que tenham capacidade de atração. E aí, uma das dores, né, que a gente tinha ali da persona era, por exemplo, remuneração. Então, se a gente pega um tema que é fechado em remuneração, remuneração, que aqui no Brasil a gente tem várias questões de legislação, da equivalência, né, de cargos com outras áreas ou mesmo de nível de senioridade dentro da empresa, que a gente tem políticas dentro da empresa que tem que ser respeitadas, não pode ser analisadas só localmente, tem que ter um impacto no todo e tal. Então, uma série de questões que limitam muito o escopo e não tiram, né, não faz sentido a gente ter um grupo multidisciplinar cheio de ideias que a gente vai esbarrar em várias questões ou técnicas ou de falta de opção mesmo de trabalhar aquele tema. Então, ou, né, o inverso, o escopo é muito amplo. Então, a gente também não poderia ir para uma design sprint como resolver o problema do nosso turnover de profissionais de tecnologia. Não, está amplo demais, né? Então, que daí pode ser um milhão de alternativas, né? Então, qualquer coisa que sair está bom, a gente sempre tem que fazer um trabalho de chegar nesse escopo ideal antes de começar a design sprint. Senão, é muito provável que a pessoa que tem o papel de decisor, né, que a gente chamou de decider durante a design sprint, chegue lá no final e falava, nossa, mas eu estava imaginando que vocês iam rever uma parte da jornada, vocês vieram com uma revisão de remuneração para reduzir turnover. Então, aí fica tão amplo que a sua chance de insucesso fica muito grande. Quando não usar, quando for necessário pesquisar profundamente um assunto desconhecido. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei de profissionais tech, a gente podia chegar à conclusão que a melhor opção é criar um plano de ação, de ações da empresa para dar para os profissionais de tecnologia. Mas aí tem um monte de questões regulatórias, técnicas, jurídicas, trabalhistas, societárias, que não faz sentido a gente estar, né, num grupo multidisciplinar que tem um conhecimento mais raso disso tudo para solucionar junto. Então, o sucesso de uma design sprint começa na boa definição do desafio, que acontece antes do primeiro dia, né, é a fase preparatória da design sprint, tá? E aqui na Sout a gente tem, em alguns projetos a gente entra para, depois da realização da design sprint, para a evolução desse protótipo para o MVP, e em alguns clientes a gente facilita a design sprint, mas não entra com a consultoria, né, pós-semana de trabalho. Bom, priorizando a temática, que esse é um dos principais pontos que eu queria trazer aqui, que foi um dos nossos grandes aprendizados, eu quero muito compartilhar com vocês. Como eu falei, quando a gente chega à definição do desafio correto, as chances da design sprint ter um bom resultado aumenta muito. Quando a gente chega com um desafio mal construído, ou um pouco nebuloso, também a chance da gente ter confusão lá na frente é enorme. Então, o primeiro ponto é a gente priorizar a temática. Então, vamos imaginar o seguinte caso. Vamos trazer aqui para o mundo de RH. Em RH, você tem, né, pode pegar essa persona, que eu falei de tecnologia, ou a gente pode pensar como desenvolver uma melhor experiência para profissionais que são mães ou pais dentro da empresa, que tem aí essa responsabilidade, né, que tem a questão dos filhos para conciliar. Então, a gente pode pegar essa persona, entender todas as dores dela, e aí vir classificando um pouco esses problemas. Poxa, esse é um problema que está mais voltado para a gente pensar como especialista. Então, o que eu falei, se for para desenvolver um plano de Stock Options, um plano de ação, é um tema de especialista, né? Não é um tema para um time multidisciplinar idear um plano de Stock Options do zero. Então, ele está mais para cá. Ou então, ah, não, a gente está falando aqui de uma coisa de facilitar mais o acesso ao sistema para um trabalho remoto. Poxa, a gente está falando de um serviço mais voltado para serviço, para processos de RH ou de tecnologia. Então, a gente também não precisa de um time quebrando a cabeça para falar, é, não tem que dar acesso a tais sistemas para a pessoa precisar trabalhar remotamente. Então, não é o caso da gente trazer para uma Design Sprint. Ou tem coisas que estão muito aqui, no que a gente chama do negócio. Ah, não, é o líder que tem que dar feedback. Não adianta a gente fazer uma Design Sprint para chegar à conclusão ou criar um roteiro de feedback para a liderança. Então, não faz sentido. Onde que faz sentido? Para aqueles temas que têm uma combinação de alta complexidade técnica e alta dinâmica social. Ou seja, que a gente vai se beneficiar de diferentes perspectivas para criar uma coisa mais inovadora, mais aderente à realidade, para não ficar também com uma cabeça só de especialista. A gente traz parte dos usuários, a gente testa esse protótipo. Então, a primeira coisa é buscar temas que se encaixem nesse enquadramento aqui. Depois disso, aqui a gente trouxe até uma ilustração de várias telas do Miro, de vários frames do Miro, que é um mural eletrônico que a gente utiliza nos nossos projetos. Então, que a gente vem construindo toda essa definição de desafio. E lá, o que a gente vê? Então, a gente parte, a partir da temática priorizada, que foi aquela do slide anterior que eu mostrei para vocês, a gente realiza um workshop de definição de desafio. Esta será a pergunta norteadora durante toda a Design Sprint. Então, o desafio é aquilo que a gente quer resolver. O tempo todo, todos os dias de trabalho da Design Sprint, a gente vai resgatar esse desafio. E a ideia é que a gente chegue no quinto dia com uma solução para ser testada, para a gente receber ali feedback. Então, para essa definição, durante o workshop, a gente realiza o resgate da persona definida e as ações que já estão em andamento nessa temática. porque muitas vezes em RH você quer melhorar um processo. Então, você quer desenvolver melhor uma experiência ou até uma proposta de valor para profissionais de tecnologia, mas muita coisa já foi feita. Se nessa etapa anterior, a Design Sprint, você não levantar tudo que já existe, que funciona ou que já foi testado e não deu certo, corre o risco de lá no final do quinto dia, quando o decider chegar para entender a solução, o time depois de tanto trabalho chega ali e apresenta a solução e aí o decider fala poxa, mas a gente testou isso ano passado e não deu certo. Poxa, a gente já tem isso. A gente já tem uma coisa muito parecida disso. Então, depois de cinco dias, a gente descobre que aquela solução não fazia sentido. Então, isso tudo tem que ser levantado antes. E principalmente, frustrações e desafios da persona. A gente tem que resolver usando o design, a gente tem sempre a pessoa no centro. Sempre a pessoa que tem um problema a ser resolvido está no centro da solução e é dela que emerge toda a necessidade. O que é muito comum também nos temas de RH é a gente. Começa com a persona e aí, quando a gente vai ver, a gente distorce um pouco a perspectiva, né? Então, a RH fala não, mas a gente precisa sim formar sucessores. Pegando aqui um exemplo. Não, mas quem precisa formar sucessores não é a persona, é o negócio que precisa ter líderes. Então, a gente está tirando a pessoa do centro e colocando o negócio. Não, não é isso que a gente quer. Então, a gente vai o tempo todo nessa escuta ativa e limpando um pouco, né? Que necessidade da persona a gente está buscando resolver numa design sprint. Isso é bem legal e faz toda a diferença. Outras questões que a gente aborda nesse workshop de definição de desafio. Aprofundamento de possíveis causas raiz do problema. Fundamental, porque senão você vai tratar uma coisa que não é causa raiz. Aí, dois meses depois de implementar a solução, você fala poxa, mas eu não resolvi o problema. Claro, não foi na causa raiz do problema. Então, fundamental a gente olhar para isso. Definição do desafio da design, imersão em suposições, fatos e lacunas de conhecimento. Legal, em determinado momento ali do workshop, a gente chega na definição do desafio. O que a gente já sabe sobre esse desafio? O que a gente supõe sobre esse desafio? O que a gente precisa saber? Isso tudo, nesse momento, né? Anterior a design sprint, vai ser super rico. porque é com base nisso que a gente vai preparar os materiais para entrar com inserção de pílulas de conhecimento, com informação para o time que está ali escalado para resolver o problema. Levantamento de dados e pesquisas necessárias para o start da design sprint, que foi o que eu trouxe aqui. E parâmetros de sucesso da design sprint. Como a gente vai saber que a gente chegou numa solução muito boa para o problema definido? Então, a gente tem que saber, a gente pode levantar ali na jornada, se a gente estiver falando de um output de jornada. que tipo de sentimentos eu quero gerar na minha persona, no meu cliente, o que eu espero reduzir de indicadores de turnover, o que eu espero reduzir, né? Então, aumentar de performance. Então, a gente vai colocando ali sinais visíveis de sucesso. O que vai definir e vai dizer para a gente realmente fez sentido essa solução? Para que lá no final não fique uma questão de preferência. Ah, eu gostei, mas eu prefiro outra coisa. Não, o que é sinal visível de sucesso? A gente combina sempre antes. E aí, só para dar uma visão aqui final, né? De como que fica o desafio, a gente usa, né? A estrutura. Como podemos, então, criar uma jornada, né? Para que os profissionais de tecnologia, então, sempre a persona no centro, de modo que, né? A gente possa reduzir o turnover. Ou, porque reduzir o turnover é dor de negócio. Tem uma derrapada aqui. De modo que as pessoas queiram permanecer na empresa por ciclos de três anos, a gente pode se colocar um desafio aqui, né? Então, a gente cria isso tudo para começar a Design Sprint. E aí, são cinco dias de trabalho, time multidisciplinar, design thinking como base e foco, porque é corrido, né? O design, ele tem esse ingrediente da escassez de tempo, justamente para a gente não viajar para a Nárnia. A gente fica ali focado, tem tempo para terminar, próxima atividade. Então, são cinco dias intensos, né? Aqui na consultoria, a gente quebra isso. De acordo com a demanda do cliente, às vezes não consegue cinco dias direto, a gente pode fazer três semanas seguidas de dois workshops, enfim, a gente vai adaptando isso. E aí, eu já dei aqui uma dica, né? Que, às vezes, a gente faz três semanas de dois workshops. Às vezes, a gente coloca um workshop a mais ao final da Design Sprint para ter mais um momento de iteração, para ter um momento em que a gente vai melhorar a solução, o produto, a partir dos feedbacks e testes realizados. Então, se você gostou de conhecer um pouco mais, né? Como a gente chega bem preparado, pensando nas questões corretas para uma Design Sprint e gosta de conhecer metodologias ágeis para RH, deixe aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo que é que eu estou trazendo, eu estou aprofundando mais do que aqueles temas um pouco mais superficiais que a gente está cansado de ouvir no mercado. estou trazendo aqui lições, experiências, aprendizados que eu tive a partir de projetos com tantas empresas diferentes ao longo desses anos. Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e eu te vejo num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho